E pertinho que vai ter, tem outra novidade no Cruzeiro, não é Fábio que está treinando no gol não. É não? É não. É não? É não. Quem é? Vou te mostrar. É o filho dele. Ó, bacana. É isso aí, ó. Pabllo, novo goleiro do Cruzeiro? Ah. Sobre a supervisão do papai. Isso, tá certo, bacana. As nossas equipes sempre atentas. E 30% desse menino de ação de um empresário, viu? Porque hoje o menino pôs do pé dentro de campo, ele é de alguém, o time já não tem tudo dele. Aí, ó, agora o Fábio. Agora o Fábio. O Fábio sai com o Robertinho lá treinando, né? Imagens do Zé Geraldo da Silva, nosso super câmera, como o Amir e como... A família do Fábio, parabéns, muito legal. O Vandesim também, a moçada sempre esperta. Aí o Fábio. Isso aí. Ó, Léo, criança é a coisa mais bonita que tem, né?